Estamos de volta. Pois muito bem, ontem pensei eu, a Rua dos Bacalhoeiros, logo é ali que eu vou encontrar casas de venda de bacalhau. Será que encontrei alguma? Ora bem, Rua dos Bacalhoeiros, estamos em pleno centro histórico da cidade de Lisboa. A Rua dos Bacalhoeiros já se chamou muita outra coisa, nomeadamente Rua dos Confeiteiros. Tantas eram as casas de vendas de doces e de uma coisa que não entendemos bem o que era, açúcar modificado. Quanto ao bacalhau, atualmente, do bacalhau nem cheiro. E isto porquê? Porque não encontramos aqui casa alguma que venda bacalhau tão pouco armazém. Mas já existiram. E já existiram, curiosamente, a ponto desta belíssima casa, a Casa dos Bicos, do século XVI, que desde o passado dia de Santo António, dia 13 do corrente mês, se transformou na casa da Fundação José Saramago, ter sido um armazém de bacalhau. É caso para dizer que no que toca à minha pretensão de encontrar uma casa que venda bacalhau ou armazém que o tenha guardado, ficamos em águas de bacalhau. Ou talvez não, porque me dizem haver uma rua aqui perto, onde ainda sobrevivem duas casas que vendem o fiel amigo. Vamos tentar encontrá-las. E lá fui eu à procura das duas únicas casas que naquela rua, onde já existiram oito casas em vender bacalhau, ainda sobrevivem com o negócio. Curiosamente, é na Rua do Arsenal e não na Rua dos Bacalhoeiros que vamos encontrar casas que ainda vendem bacalhau. Como eu sou uma pessoa muito bem relacionada, não é? Eu tinha que vir à casa do meu amigo o Rei. O Rei do Bacalhau. Vamos a isso. Alteza, Alteza. Você que é o Rei, não é do bacalhau? Sou herdeiro do Rei. Pronto, é o Príncipe. O Rei já faleceu. Exatamente. Era o seu pai? Era o meu sogro. Seu sogro, pronto. Mas Alteza, que é Alteza, não se levanta para um plebeu como eu. Estamos sempre com o ministrado, nunca explica mal a ninguém. Vai um bacalhau? Destes. Um bacalhau destes, porque o outro é para vender. E como é que vão as vendas? O bacalhau continua a ser um fiel amigo dos portugueses? Eu penso que sim. Neste momento estamos a vender menos um bocadinho, mas eu acho que mesmo assim ainda é um prato preferido de muitos portugueses. Também estamos em pleno verão. Aliás, em pleno verão não. O verão vai começar justamente amanhã, quinta-feira. Mas o bacalhau na brasa também é típico dos arraiais. Ainda que se consuma muita sardinha, as pessoas também gostam de bacalhau na brasa. Esta é uma altura em que os lisboetas consomem bacalhau ou não tanto? Consomem menos um bocadinho. É uma época típica da sardinha. E eu penso que as pessoas ainda dão um privilégio à sardinha. Agora é natural que ao fim de algum tempo se depois queira comer um bocadinho de bacalhau grelhado. Agora, talvez que a altura principal para a venda de bacalhau tenha a ver mais com o inverno e particularmente com o Natal. Sim, a nossa época de eleição é o Natal. Mas no inverno vende-se mais bacalhau do que vende no verão. E que tipo de bacalhau? Porque depois há bacalhau, não sei se há de primeira, de segunda, de terceira, mas há o bacalhau graúdo que é aquele que eu gosto. O que é que mais se compra hoje em dia em tempos de crise? Também é isso notou a crise na escolha do tipo de bacalhau? Sim, isto é como vamos fazer aqui um dito popular. Quando a raposa anda aos grilos, mal da mãe pior dos filhos. Portanto, se nós estamos em crise, se é crise para o país, vivemos, todos sentimos essa situação. Agora, o bacalhau que ainda se consome mais nesta altura é o crescido e depois o graúdo. E também temos clientes para o especial, para o grande, mas é assim, com menos quantidade. E há clientes para as caras de bacalhau? Não gosto nada. Se calhar ainda não comeu bem feita. Possivelmente não. Você é um amante de bacalhau. Eu, quando vou almoçar fora, o meu prato preferido é o bacalhau. Apesar de comer bacalhau muitas vezes em casa. E qual é a receita que mais aprecia de bacalhau? Porque há 360 e tais. Há 300, há mil e uma. Mas eu como bacalhau de qualquer maneira. Eu sou um bocadinho suspeito para estar a falar de bacalhau. De qualquer maneira, para mim, o bacalhau está bem. Mas qual é aquela que prefere? Não tem assim nenhuma preferida. Há o gomes de sá, há o bacalhau à brás, há o assado na brasa, há o com natas, que, enfim, é uma coisa mais afrancesada. Muita variedade. Mas o que eu aprecio mesmo é bacalhau cozido com todos. Com todos os matadores. Isso é que me sabe bem. Depois gosto de bacalhau assado, gosto de bacalhau à brás, gosto de bacalhau a gomeçar, gosto de bacalhau desfiado, que para mim é que no verão seria um prato de eleição. É a espinheta de bacalhau para não dizer outra coisa. Mas à mão faz tudo. Alteza, é um rei do bacalhau, pode dizer, um rei pode dizer aquilo que bem entender, que não perde a nobreza. Mais um bacalhau. Até à próxima. Ora bem, se eu fosse machista, dizia, rica febre, aqui à porta da loja que vende bacalhau. Mas é assim. Vamos lá entrar. Não devem ser portuguesas. Portanto, Do you speak Portuguese? E por isso eu pude dizer esta graçola tão fatela. Já agora, vai a linguagem completa. Entretanto, tenho Pavarotti dentro do meu bolso. Eu já ligo para aí, porque eu agora estou a fazer reportagens. Está bem? Olá, Susana. Está bem? Então eu ligo para si. Até já, até já, até já. Pronto, obrigado. Isto é assim mesmo. Não. Pus isto no silêncio. Tinha o Pavarotti cantado dentro do bolso. E agora sim vamos entrar na segunda e última casa na Rua do Arsenal. Pode passar, pode passar. Pode passar para aqui. Muito obrigado. Isto é mesmo assim, sem rede, quase indireto, não é? Mas estava eu a dizer que esta é a segunda casa que vende bacalhau na Rua do Arsenal e já foram oito casas a vender bacalhau nesta rua. São as duas que restam. Ora, eu vou conversar com quem? Eu vou conversar com quem? Olá, 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 olá. Está bom. Isto é seu. Não, é do padrão. Você agora está aqui ao vivo. A gente está sempre a ver. Olha, só não estou a cores porque estou a preto e branco. Mas é com o colega. E como é que se chama o seu colega? Como é que ele se chama? Oh, Rui. Oh, Sr. Rui. Onde é que é da... Mas a casa é tão bonita. Reparem bem. Uma antiga casa de venda, não é? De produtos, de mercearia e de bacalhau. Está bonzinho? Venha daí esse bacalhau. É caso para dizer. Olha, como é que vamos de venda? Porque eu há pouco estive na casa do rei do bacalhau que me disse, já aqui existiram oito casas de venda de bacalhau e agora só restam duas. Mas, e as duas conseguem vingar, claro, que não vendem só o bacalhau, há todo o tempo, todo o tipo de mercearias aqui. Mas o bacalhau continua a ser o forte da casa? Não, não vendem o bacalhau, também mais as bebidas. Se vir a derivada de bebidas, a qualidade de bebida nós temos, não é? Tem aqui um grande assortimento de bebidas, há todo o tipo de bebidas, não é? Não só o bacalhau, mas sim muita bebida. Nomeadamente vinho tinto também há. E bom, porque o bacalhau puxa o vinho, não é? E particularmente o vinho tinto, não é? E o bacalhau, vende-se mais em que alturas do ano? No inverno? Realmente, é a altura de novembro, dezembro, a altura mais forte do bacalhau. Sim, nomeadamente com o Natal, não é? As festas da família. Agora, durante o ano, vai-se vendendo alguns bacalhauzinhos, que é a tradição, e vamos que gerando com esta tradição. Temos aqui vários tipos de bacalhau, não é? Temos o graú, temos o crescido, bacalhau da Noruega. Exato, Noruega e Islândia. Também os cabais da Noruega e da Sol. Portanto, as origens são sempre essas, ou a Islândia ou a Noruega. A diferença do crescido e para o grudo é só no tamanho, valia-se sempre no tamanho. O grudo é um bacalhau para mais de 2 kg, e o crescido não chega a 2 kg. Mas também, o tamanho tem a ver depois com o preço. Exato, exato. O quilo do graúdo é mais... É mais caro, claro. Mas também é o mais alto, não é? Também torna-se mais alto. Portanto, é mais agradável para algumas receitas. Talvez sim, mas da mesma qualidade, não é? Não quer dizer que seja mais fininho, não seja a qualidade igual. E o que é isto do paluco? O paluco é uma espécie de bacalhau. Mas é mais acessível, não é? É muito mais acessível, muito mais fininho, mas é para mais dar gosto. E o meu amigo e amante de bacalhau, gosta de comer bacalhau? Gosto sim, senhor. E tem alguma receita que aprecie particularmente? Há tantas? Há tantas, mas para mim o principal é o bacalhau a braço. Não sei porquê, mas é uma tradição que eu tenho e gosto. Gosto de bacalhau a braço. Bacalhau a braço, que aliás é uma tradição que tem muito a ver com a cidade de Lisboa. Há quem diga mesmo que essa é uma receita que nasceu na cidade de Lisboa, tal como o bacalhau a Gomes de Sá nasceu no Porto e muito concretamente na zona da Ribeira, num muro dos bacalhoeiros, onde existiu um armazenista de bacalhau chamado Gomes de Sá, que depois deu a receita do bacalhau ao restaurante Abadia, que ainda hoje o faz como ninguém. Meu amigo, olha só no convite para bacalhau a braço, porque eu agora tenho que estar a trabalhar, porque senão íamos almoçar aí uma bacalhauzada a braço. Neste caso era a gocha. Mais um bacalhau. Muito obrigado. E foi do bel bacalhau da Noruega, de grande qualidade, bacalhau inteiro, um por pessoa, que eu fui entregar em pleno coração histórico da cidade, em pleno bairro típico, o de Alfama. Vamos lá, foi uma festa. Voltei à Rua dos Bacalhoeiros, estou mesmo em frente de novo à Casa dos Bicos, junto à Oliveira, a Oliveira que tem ali, junto à raiz, algumas das cinzas do grande José Saramago. Encontrei esta senhora aqui sentada, que já me disse que já visitou a Fundação José Saramago. Já, sim. Aliás, até ao final do mês é gratuita a entrada. É, sim. Encontrou muitas pessoas. Muita gente lá dentro. E a Fundação está muito interessante. Então gostou? Gostei muito. E vai voltar? Vou voltar para ver melhor, porque é muito interessante e é para ver a segunda vez. para ver, para pensar, refletir, não é? E sobretudo para ficar com vontade de continuar a ler as obras de Saramago, que essas vão durar sempre. Sim, eu li já bastantes livros do Saramago, gostei muito em ensaio sobre a cegueira. Também gostei muito, mas há outros livros também que eu apreciei ainda mais. Agora, vamos lá saber o seu nome. Eu sou Ana Ribeiro. E o que é que faz a Ana? Para além de estar aqui sentadinha no jardim, à sombra da Oliveira. Vim fazer a visita à Fundação, que é uma boa ação, fazer uma visita cultural. Claro que é. Só faz bem à própria pessoa que a faz. E à mente. Claro. Após o almoço, vim fazer esta visita e agora? Agora vai para casa. Sabe porquê? Porque eu tenho que ir dar um bacalhau. Portanto, já tratou da mente, também já havia almoçado, eu trato do jantar. Aceita um bacalhau? Aceito, sim, senhora. Oh, João. Não é destes. Não, é daquele, é do verdadeiro da Noruega. Oh, João, eu traço um bacalhau. Ótimo. Olha, que belo. Olha ali. Mas é mesmo, bacalhau de Noruega. Asa Branca. Exatamente. Asa Branca, excelente. Agora, onde é que mora? Em que zona? Olha, vou para casa com o bacalhau baixo do braço. Vai no metro, por exemplo? Sou capaz disso, ou mulher, para isso? Isso tem muita graça ir de metro com o bacalhau inteiro. Olha, é seu. Só tenho medo, é que me roubem. Já, se o roubarem, depois volto a ligar-me. Que eu venho trazer o outro bacalhau da Noruega. Diga-me só uma coisa, vai fazê-lo como? Primeiro vou partir no polo de molho. Mas depois, quais são as receitas que mais aprecia? A receita pode ser um bacalhau assado no forno, que é muito bom. Ou na brasa? Não, na brasa perde-se um bocado. Pronto, no forno com uma tatinha zamurro? Provavelmente, sim. Uma delas. Estou convidada? É capaz, tem a que me dar o seu contrato. Eu já lhe o deixo com o bacalhau. Agora sim. Muito obrigada. Hoje vai chegar ao bacalhau. Faz mal. Deus-me obrigada. Não há mais bacalhau. Muito obrigada. Até à próxima. E depois, tem a vos encontrar. Pronto. Ora, vamos lá saber quem são as senhoras, todas a notas, aqui a passear. Está calor para andar na rua. Não está. Agora estou a falar com estas duas senhoras. Para ver se o senhor me arranjava uma coisa. Não, a senhora tem que se inscrever. Não sou eu que trato disso. Tem que se inscrever para aquele endereço que nós damos. Eu já lhe dou o endereço, está bem? Deixe-me só falar com estas duas senhoras. Ora bem, como é que se chama? Maria Luísa. E a senhora? Leonardo da Conceição. Leonardo é um nome muito curioso. Só conhecia uma senhora chamada Leonardo. São daqui da Alfama? Somos, somos. Nasci, nasci e criadas. E vão para casa? Não, vamos passear. Vamos a sentar. Não podem, ao Pingo Doce. Então, mas querem já levar o bacalhau? Venderem o pequeno. Não querem o bacalhau? Oh, Joana, traz dois bacalhau. Vá. E agora, vão para o Pingo Doce, bacalhau? Não, não. É sério? Não, é isso. Também quero um. Mais um, vai buscar mais um bacalhau. Pronto, olha. Não lhe dou os dentes, dou-lhe o bacalhau. Que é uma coisa parecida. Aliás, aliás, essa senhora precisa dos dentes depois para comer o bacalhau. Pronto, olha. É assim que se começa. Mas, oh, minha querida, já começámos com o bacalhau. Depois tratamos dos dentes. Não, não, não estou nada a aproveitar. Eu é que estou a oferecer o bacalhau. Bacalhau não é do bom, já viu. Obrigada. E agora vamos fazê-lo como? De que maneira? Olha, o bacalhau faz-se de muitas maneiras. De 500. Há centenas. Centenas e centenas. Qual é a receita que mais aprecia? Bacalhau a minhote. Como é que é esse? É um bacalhau frito. Sim. Depois leva a cebolada por cima. Frito e azeite, certamente. É. Bom azeite, não é? E aqui a Leonardo gosta dele como? Cozido e com grão e batata. Ah, cozido com todos os matadores, não é? E depois o grão deve levar ao jardim. O que é um jardim? Que é aquela mista. É a cebolinha e a salsa picadinha. E o alho. Porque o bacalhau quer... É lá. Ah, eu ia fazer uma pausa entre o quer e o dito. Pronto. Pronto. A Cristina está de férias. Já ganhou um bacalhau. Adeus, minhas senhoras. Obrigada. E agora vou para casa ou vou ao pivo doce? Agora eu vou ali a casa pôr um bacalhau. Pôr um bacalhau de molho. É verdade. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Ora bem, estamos num bairro típico, ao fama, aqui na cidade de Lisboa e ainda num, possivelmente, dos últimos lavadores públicos que existem na cidade. Ora, viva! Como é que se chama? Maria da Luz. E a Maria da Luz está a lavar a sua roupa? Sim, senhora. A minha roupa e alguma carpeta-me apareça para lavar. Ah, portanto, também é lavadeira. Sim, exatamente. E há quantos anos é que vem ao lavador o público? Olha, eu dei dados 11 anos. Então é uma vida inteira aqui. Uma vida inteira. E já todos estes tanques já estiveram com pessoas? Já, sim, senhora. E hoje em dia são poucas as pessoas que vêm ao lavador? Hoje em dia são poucas porque têm máquina, não é? E não vêm lavar o tanque. Dá muito trabalho, mas a roupa, sobretudo algumas peças, ficam muito bem lavadas desta forma, não é? Exatamente. Pronto, quer ganhar um bacalhau? Eu quero, um bacalhau caralho. Então é assim, o bacalhau, agora vou deixar aqui o bacalhau. Oh, Joana, traz o bacalhau. É bacalhau da Noruega. Um bacalhau inteiro para si. Como é que gosta dele? Olha, gosto dele cozido. Logo assim, do mequentinho, com o vinho, batatas. Cozido com todos os matadores. Eu gosto muito dele na brasa, depois regado com azeite. Não sou muito apreciadora. Por cima agora é a época da Raial, Santos Popular. Sou muito apreciadora. Também gosto dele desfiado com a sua pinheta de bacalhau. Eu digo de outra forma, que é para quem não interessa. Pronto, e vamos continuar a trabalhar? Muito obrigada. E aí, na Riveira, água fria que o sol aqueceu. E a jadeia, traz-me às calcinhas, lá. Maravilha. E aí, na, 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 na. Sabe bem. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Ficaram em segundo lugar este ano. Então, mas não faz mal, já fomos ainda a ficar em segundo lugar, ficámos bem, a gente não tem que reclamar. Galharam a desafio. Ora bem, fomos as rainhas, as marchas. Veja que isso continua a nos ajudar. Obrigado, meu filho. Olha, já podemos levar o bacalhau, já saiu para a filmagem. E lá continuamos nós, nesta galhofa. Vamos continuar a dar bacalhau. Oh Carla, Carla, venha abaixo, tenho um bacalhau para si. Eu num bairro popular fico assim. Oh Carla, olha o bacalhau. Venha abaixo, Carla, venha buscar o bacalhau. Oh Joana, traz o bacalhau, vamos dar o bacalhau à Carla. Ora, deve ser por aqui, é por aqui. É esta. É esta. Ora bem, mas é bacalhau do bom. Já vi que sim, já vi que sim. O bacalhau da Noruega, venha cá, venha cá e explique-me lá o que é que vai fazer com o bacalhau. O que é que vai cortá-lo, vai demolhá-lo e depois pode congelar algum, porque dá para muitas refeições. Qual é a maneira que mais gosta para depois saborear o bacalhau? Eu adoro o bacalhau de qualquer maneira, de qualquer maneira, o bacalhau é bom de qualquer maneira. Cozido, assado. Assado. Há gomes de sábio. Sem sábio. É bom demais, o bacalhau é bom demais. É? Pronto. É. Muito prazer. Quem é, amigo, quem é? É o goxo. É o goxo. Se sofre de tédio, goxo é o remédio. Adeus, Carla. Ó, vizinha, o que é que a senhora leva nesse cesto quando o manda abaixo? O que é que eu levo? Sim. Ah, é? Mas habitualmente o que é que vai ir para cima? Olha, agora vem o seu chão da minha meta, por exemplo. Como é que a senhora se chama? Manuela. Manuela, mande lá o cesto para baixo. A manda o cesto, Manuela. Olha, vale a pena. Vale a pena. Ó, Joana, prepara-te. Vá. Vá, vá. Ó, Joana, vá. Vá, pronto. Vá. Olha, olha o canhão. Um bacalhau da Noruega. Hã? Faz conta que foi à pesca. Deitou o anzol e agora... Agora vamos lá ver se eu não sei. É um bacalhau, olha. É um bacalhau inteiro da Noruega. Ótimo. De grande qualidade. Vá. Vá. Puxa. 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 Está pescado o bacalhau da Noruega. É. Como é que se apanhou as calças? Já, e agora? É preciso uma bacalhau. Puxa. 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 Esse bacalhau é dessa senhora. Até o meu. É meu, é meu, é meu. Como é que se chama? Fátima. E o que vai fazer ao bacalhau? Vai comê-lo depois demolhado? Claro. Mas aí como, como, de que maneira? A espiritual. A espiritual espiritual. A espiritual espiritual. Ela é fina, ela é chica, bacalhau espiritual. Aprendeu com a sinha jardim, porque ela já foi marcha. Não, mas a espiritual dá-lhe as pinheta de bacalhau do cã. Do cã. Que é o bacalhau espiritual. Ah, minha pinheta de bacalhau. Agora é assim que consigo, consigo, faço uma troquicha. Uma troquicha, tá bem? Que é uma troca... É preta. Que é uma troca pequena. É uma troca... Você está a trocar comigo, Ricardo? Então, é assim, dou-lhe um bacalhau e você dá-me um manjericom. Sim, senhor, leva quatro? Não, eu só quero um para a Cristina. Pode ser este, redondinho e... Não, mas este é para a Cristina. Redondinho e perfumado, o manjerico rebrilha. Em fino barro envasado, lembra o milagre da bilha. Ah, que lindo. Que lindo. Para mais outro. Então, vamos lá. Que lindo, lindo, lindo. Vamos lá buscar o bacalhau, que afinal temos que voltar para baixo. Virgem Bela, pode ver-te por ti, logo amor senti. Morrido tinha para o mundo, torna a viver para ti. Quem é que escreve estas quadras? Veste lá. Nem conheço um poeta. Tens que há um jeito. Estou a brincar consigo. Pronto, então é assim, fazemos a troquicha? Não, não, vamos lá para a troquicha. A troquicha. A troquicha. É uma troca pequenina. A bacalhau não leva manjerico, leva este cravo. Ah, é? Vamos lá. Então, e o manjerico? Ela vai gostar de manjerico. Então, já está a alquim para o mundo. Olha, este podemos cheirar. Então vá, vamos embora. E a marcha, qual é a marcha que cantamos por aí a baixa? Não sei. Eu não sei, você é que sabe. Você é que sabe a marcha que é. O que é a marcha da alfa? Sei lá, minhas seis vertes, como é que é? Então, como é que é? Não sabe nenhuma antiga. Ai, lá vai mesmo. Beques e escadinhas. Na, 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 na. Vamos à minha frente. Na, 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 na. Trovas e vielas. E em cada zela. Um trono de marido. Ah, que riso. E em cada bando. Um trono de santa. E hoje ela ama o demónio. E em cada bando. Um doar e canto. Um trono de santa. Ora, vamos lá saber. Não, não, não. Espere lá uma coisinha. Só saber uma coisa. Temos três bacalhaos lá no... Então pronto, vá. Temos três bacalhaos para cada uma destas senhoras. É um para cada uma, claro. Obrigada. Vá, vamos lá. Vamos aos bacalhaos. Olha que lhe caem os dentes. Olha a placa. Quem comer alho fica rindo, já cai o peão. E já ficamos, já fizemos a... A festa. A festa. A troquicha. Ai, a troquicha também. Eu tenho uma... Ora, como é que se chama este largo? Eu sei. Eu sabia. Era só para saber se vocês estavam atentos. Aliás, estão aqui mesmo, junto ao Museu do Fado, que é belíssimo, não é? Pois, muito bem. A marcha chegou ao fim. E isto quer dizer que a Joana pode já trazer os bacalhaos. Vá. Bacalhaos para esta senhora. Não pegá-los comigo. Sim. Como é que se chama? Então são todos grandes, são todos ótimos, são da Noruega. Agora, vá, mais dois e pronto. E estão dados... Não, aí temos três. Ah, não, são dois. São dois. Pronto, Joaninha. Pronto. Pronto. Olha, boas refeições com bacalhau da Noruega. É bom, não é? Você nem sabe a pinheta de bacalhau que eu vou fazer. Pois convida, não é? Convido, pois. Para me ajudar a fazer a pinheta de bacalhau. Eu acho que é. Deixa para mim ir embora. Adeus, já demos-nos os bacalhau todos. Beijinho. 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 Obrigada. Beijinho. Muito obrigada. Beijinho. Sabe, bem? Em Alfama está sempre garantida a festa, seja em comias pôr. Estás bom? Pronto. Um abraço. Esse aqui está aqui, este aqui. Esse aqui está aqui, este aqui. Esse aqui está aqui, este aqui. Hã? Não sabia, não é? Pronto. Aí vamos nós. De manjerico, não, não. Obrigado. Obrigado. Gostaste de Joaninha? Pois é. Mas a Joaninha foi para o bairro da Alfama com uns saltos deste tamanho. E eu, sem ela saber, eu captei estas ricas imagens. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.